Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre Hélio Couto. Por que eu parei os meus estudos com relação ao Hélio Couto? E o motivo de eu ter parado os estudos foi por algo que está dentro aqui do livro O Poder do Subconsciente. Primeiro, se você está entrando aqui no vídeo imaginando que eu vá falar mal de alguma coisa assim, não faz o menor sentido falar isso, da pessoa e tal. Mas o que eu vou falar aqui para você, de fato, é um fato, não é como muitos falam, clickbait, não. É um fato. E eu vou te explicar aqui o real motivo baseado nesse livro aqui do porquê que eu parei os estudos e será que você deveria parar, será que deveria continuar? Claro que você que define, né? Mas eu vou citar alguns argumentos aqui para você. Bom, primeiro, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Primeiro, por que essa minha razão, que eu estou te informando, é uma razão forte. É uma razão que iria me impedir de ter resultados mais rapidamente e que pode te impedir também. E o meu objetivo aqui é ajudar você a ter os resultados de forma mais rápida possível. E também por que é um assunto que muitas pessoas perguntam. O Helio Couto é, na minha visão, hoje, talvez, acho que ele não movimenta tanto o canal no YouTube, mas eu acredito que seja a pessoa que, no Brasil, seja ou a primeira, uma das primeiras que trouxeram esse assunto aí relacionado a poder mental. Então, é uma pessoa respeitadíssima, muito conhecida. E as pessoas, naturalmente, querem saber a opinião de quem tem um conteúdo ali similar a respeito dele. Bom, e para eu te explicar o porquê que eu parei, é importante eu te explicar o porquê que eu comecei, né? Quando que eu comecei isso? Então, quando eu descobri esse assunto, que foi exatamente de poder mental, que foi dentro aqui do livro O Poder do Subconsciente, eu comecei a pesquisar sobre isso, né? E aí, em alguns vídeos que eu assisti, na época não tinha tanto, quando tem hoje, um que já tinha o canal dele também, já tinha números expressivos, era o Marcos Trombetta, né? Mas do pessoal que tem hoje, eu, pelo menos, não conhecia sem ninguém. E um dos vídeos que eu caí foi um vídeo lá do Hélio Couto, né? Poxa, e é inicialmente ali interessante, você vê muitos comentários positivos, muitas visualizações, tudo mais. E eu fui, eu comecei a estudar ali, baseado no Hélio Couto. Mas aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Estava sendo, para mim, extremamente incômodo. extremamente incômodo. Por quê? O porquê está aqui no livro, tá? Que eu quero, esse trecho que eu quero conversar com você. Olha só. Ao longo de todos esses anos, venho conversando com um bocado de pessoas e ouço sempre a queixa habitual. Durante semanas e meses, repeti, sou rico, sou próspero, e nada aconteceu. É porque, quando diziam, sou rico, sou próspero, eles achavam, bem no íntimo, que estavam mentindo para si mesmos. Certa pessoa me disse, afirmei que sou um homem próspero, até ficar morto de cansado. As coisas estão ainda piores. Eu sabia, quando fiz a afirmação, que, obviamente, não era a verdade. Suas afirmações foram rejeitadas pela mente consciente, e o oposto daquilo que ela afirmava e proclamava, transformou-se em realidade. A afirmação tem mais probabilidade de sucesso se é específica e se não gera conflito mental ou contestação. Esse é o ponto principal. A afirmação tem mais probabilidade de sucesso se é específica e se não gera conflito mental ou contestação. A afirmação feita por esse homem tornou as coisas ainda piores, porque sugeria o estado de carência em que o encontrava, em que se encontrava. O subconsciente aceita o que realmente aceitamos como verdade, não apenas palavras ou declarações fantasiosas. A ideia ou crença dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Então, o que isso aqui tem a ver com essa questão de eu ter parado lá os estudos com Helio Couto? Para quem conhece o Helio Couto e tal, a linha de estudos dele é uma linha assim, muito do lado da espiritualidade, um lado que da crença que eu vinha, da crença religiosa, era extremamente conflitante. extremamente, tá? Por exemplo, lá nos vídeos do Helio Couto, ele falava sobre, me fugiu o nome, sobre, como é que fala? É como se ele estivesse recebendo ali um espírito e fosse falando a partir dele. Canalização. Esse é o nome. Então, tem alguns trechos, algumas palestras dele, que, segundo ele, é uma canalização de alguém que já faleceu. Eu vou te ser bem sincero, hoje eu sou muito de boa com esse tipo de coisa, sabe? E eu não fico julgando. Será que é? Será que não é? Sinceramente, não me importa. Eu pego o que está de bom ali e ok. Mas, na época, não. Na época, a minha mente era, pô, eu sempre aprendi que o quê? A pessoa morreu, acabou. Morreu, acabou. É isso. Pô, e como é que vem alguém e me fala que está canalizando? Que é uma pessoa que já morreu, que ele... Pô, é estranho. Era estranho. Então, por mais que o que ele estivesse falando fosse verdade, fosse bom, fosse tal, ia muito direto nas minhas crenças. E, é claro, olha só o que eu disse aqui para você no vídeo, no início do vídeo. O meu objetivo aqui com você é te ajudar a ter resultados mais rapidamente. Essa mudança, como eu já te disse, hoje, poxa, eu coloco... Por incrível que pareça, eu deixei de estudar naquela época, mas hoje eu consumo os conteúdos. Eu ouço, às vezes aparece um vídeo e eu falo, pô, deixa eu ver o que o ele está falando sobre isso. Hoje, bacana, porque hoje a minha mente já não tem esses bloqueios mais que tinha antigamente. Então, ok. Mas, na época que tinha, o que ia acontecer? Se eu tivesse continuado ali, eu ia parar. Eu ia parar, porque ia ser tão incômodo, tão incômodo, tão incômodo, que eu ia falar, não, deixa esse negócio para lá, porque está indo muito direto nas minhas crenças. E, como falou aqui, o ideal é que, de início, você não cause conflito. É a forma mais rápida de você ter resultado. Por exemplo, uma das frases que a maioria das pessoas me conhecem aqui, é uma frase que não é minha, é do Joseph Murphy, autor desse livro, que é Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Por que que essa frase funciona tão bem? Porque, para quem acredita em Deus, isso está de acordo com a crença da pessoa. Então, funciona maravilhosamente bem. Só que, se é uma pessoa que não acredita em Deus, essa frase não vai funcionar. Vai ser como para mim, sabe? Uma pessoa que não acredita em Deus, um ateu, ele vai ouvir isso, tipo assim, para ele vai ter o mesmo efeito que tinha para mim ver o vídeo do Helio Cove. Entende? Então, da mesma forma, eu repito, se para mim não fazer sentido, se você é ateu, essa frase que eu falo não faz sentido você usar. Não faz sentido, não vai te fazer bem. Ela vai conflitar com algo que você já acredita. Entende? Então, assim, gente, qual que é o ponto principal, realmente, que eu quero trazer aqui para você? Não é definitivamente, tá? Para você, ah, pare de ver o Helio Cove e assista a mim. Pô, pelo amor de Deus, né? Seria uma grande idiotice, algo desse tipo. Definitivamente, não é isso, tá? Eu quero que você entenda essa questão da crença que você já tem. Para você ter resultados mais rápidos, vá em uma linha que não combata fortemente, fortemente, diretamente, uma crença que está arraigada. No início. No início. Para você ter uma transformação total, você vai precisar mexer naquilo ali. Mas, para você mexer, às vezes, em alguma crença, por exemplo, uma crença religiosa, arraigada, você já precisa estar preparado para isso, o que eu não estava na época, tá? Então, aí quando entra, por exemplo, aqui o livro O Poder Subconsciente, ele fala, cita textos bíblicos, ele cita outras coisas que, para mim, eram mais confortáveis na época, tá? Então, o que eu quero, de fato, te sugerir? O que você se... Quando você vê, por exemplo, uma palestra lá do Heliculto, sobre canalização, sobre outra coisa, isso te deixa tranquilo? É uma coisa que você aceita bem? Sim. Pô, então, vai fundo. Porque é óbvio que o que ele passa funciona muito bem. Senão, ele não seria tão conhecido, senão, não teria tantas pessoas que o admiro e tudo mais. Agora, se não, se é um assunto que, poxa, isso aqui, para mim é muito estranho, e se, por exemplo, se você é uma pessoa que segue a Bíblia, pô, tem uma linha que é mais fácil, que você vai conseguir o resultado, sem, inicialmente, ir direto aí nas suas crenças enraizadas. Repito, algo que você vai precisar fazer, mas se você quer resultados mais rápidos, é interessante você fazer isso em um segundo momento. Bom, espero que tenha ficado claro aqui o que eu quis dizer. E, se você, de repente, veio através do assunto Heliculto, não conhece o canal ainda, aqui abaixo, quando eu falo de facilidade, aqui abaixo tem um método, que é o método das reprogramações subliminares, como que você, a forma mais fácil de você eliminar crenças limitantes sobre dinheiro. Tem um link aqui abaixo para você conhecer esse dinheiro que você conheça. É isso. Ah, deixa um comentário aqui. Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário. Gosto muito de saber o que você pensa. Deixa aqui também um like no vídeo. É isso. Um forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.